Olá, meu nome é Luciano Oliveira, sou um advogado brasileiro e hoje falaremos sobre esse tema. Existem impostos ou taxas incidentes sobre grandes transferências de dinheiro para o Brasil? E a resposta é sim. Em relação à transferência propriamente dita, temos o IOF que é de 0,38%. Veja que esse imposto, ele se aplicará independentemente do valor enviado. Então se a pessoa enviar 100 dólares ou 10 mil dólares ou 10 milhões de dólares, o IOF será cobrado da mesma maneira. Também não há diferença se o dinheiro está sendo enviado por meio de aplicativo ou por meio de banco. Importante notar que também pode haver outros tributos envolvidos dependendo da forma como o dinheiro é enviado. Por exemplo, se você estiver enviando de uma conta sua no exterior para uma conta no Brasil, alguns dos bancos cobrarão uma taxa maior do que o 0,38%, podendo exceder 1% do valor do envio. Além disso, existe também a possibilidade de outros impostos virem à cena por conta do envio que você está fazendo. Exemplo, se você enviar dinheiro de presente ou, em outras palavras, estiver doando o dinheiro para alguém no Brasil, haverá a incidência do ITC-MD. O ITC-MD, ele se aplica em situações de doação. Então, o dinheiro que você enviou será tributado pelo banco em relação ao IOF, mas será a sua responsabilidade de fazer o pagamento do imposto sobre doação para o seu estado de residência. Via de regra, o banco que realiza a operação de câmbio não irá cobrar de você esse imposto sobre a doação. Porém, veja que quando o dinheiro entra no Brasil, o imposto que faz a troca da moeda, que é sempre o Banco Brasileiro, ele irá informar à Receita Federal o fato de que você está recebendo dinheiro do exterior. Portanto, não pode deixar de pagar o imposto, porque se deixar de pagar o imposto sobre doação, haverá a informação de que você recebeu dinheiro para a Receita Federal e essa discrepância entre o recebimento de dinheiro para propósito de doação e a falta do respectivo pagamento do imposto de doação poderá resultar em auditoria das suas contas, assim como o pagamento de penalidades. Mas veja, esse é um exemplo específico de envio de dinheiro para doação. Existem muitas outras modalidades de envio de dinheiro que não são de doação e que, portanto, obviamente não precisarão pagar o imposto de doação. É o exemplo de envio de dinheiro para compra de imóveis. No envio de dinheiro para compra de imóveis, não há doação. Na verdade, o residente no exterior, seja ele brasileiro ou seja ele um cidadão estrangeiro, ele está comprando um imóvel. Na compra de imóvel, por exemplo, os impostos aplicáveis serão, além do IOF, aqueles impostos típicos da compra de imóvel, como, por exemplo, o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Porém, nesse mesmo caso, da mesma forma de antes, o banco de câmbio não é responsável por fazer com que você pague esses impostos devidos. Será o seu papel descobrir quais são os impostos aplicáveis e se certificar de que os mesmos sejam pagos. Existe também a questão do imposto de renda. Para aqueles brasileiros que recebem dinheiro do exterior, é importante buscar a ajuda de um contador especializado que possa dizer como esse dinheiro que está vindo do exterior deva ser declarado em suas declarações de imposto de renda. Porque, novamente, o brasileiro que recebe dinheiro do exterior tem essa informação enviada automaticamente, sistemicamente, pelo sistema bancário para a Receita Federal. Por isso, a importância de haver a declaração compatível no momento do imposto de renda. Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema, escreva na seção de comentários e nos siga para mais informações sobre câmbio e envio de dinheiro para o Brasil. Para mais informações sobre isso, escreva no canal e envio de dinheiro para o Brasil. E aí 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 Obrigado.